Oi amores, eu sou Letícia da Encantos e Mimos e estou aqui mais uma vez trazendo um tutorial criativo para vocês. Dessa vez nós estamos trazendo para vocês a temática Natal. Natal é uma época muito abençoada, muito feliz, que envolve amigos, famílias, presentes e por isso é uma época muito propícia para quem quer ganhar um dinheirinho extra. Então para você que trabalha com personalizado, nós trouxemos esse presentinho. Como sempre o nosso arquivo é free, então nos acompanhe nas nossas redes sociais que tem sempre novidades para você. Para montar essa guirlanda você vai precisar de papel verde, color plus 180, papel dourado, lamicote, papel perolado vermelho e o papel perolado cor pérola. Eu usei o papel craft para fazer a base da guirlanda, mas pode ser usado qualquer tipo de papel. Além disso, eu vou usar um pedacinho de strass para fazer o acabamento do laço, cola tecido, que tem uma secagem mais rápida e tesoura caso a gente precise fazer algum acabamento. Agora vamos aprender como enviar esse arquivo para corte. Primeiro abrimos o arquivo, nós estamos usando a versão 12 do Flex. Lembrando que esses arquivos estão disponíveis para download, tanto na versão Flex quanto na versão Sign Master. E esses dois programas estão disponíveis para venda aqui na Foz do Brasil pelo WhatsApp aqui embaixo. Após aberto, nós vamos selecionar a parte para corte, clicar em Plotar Cortar, selecionar a força. Nesse caso, nós só temos corte, não temos vinco. Então, eu utilizei a força 100 para corte. Lembrando que a força do corte vai depender diretamente da espessura do papel que você vai utilizar e do desgaste da lâmina. Uma vez que as configurações estão ok, é só clicar em Enviar. A gente está usando, para fazer esse recorte, a Plotar E24L. Uma máquina extraordinária, rápida, veloz, robusta, que além de tudo tem dois anos de garantia. Se tiver algum interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é 21 99 356 8963. Lembrando que a guirlanda tem sempre referência ao Natal, mas ela também pode ser usada, por exemplo, para fazer uma decoração num quarto de bebê. O importante é vocês saberem aproveitar a ideia e ver quais são as oportunidades de uso dessa ideia. Então, gente, para fazer nossa guirlanda, nós vamos fazer nas cores invertidas. Vamos usar as flores brancas com o laço vermelho. Vai ser uma variação diferente para mostrar que existem outras possibilidades de se trabalhar dentro do mesmo contexto. Para reforçar a guirlanda, eu usei duas partes, cortei duas partes, porque o meu papel não é muito grosso. Se vocês estiverem trabalhando com papel triplex, por exemplo, talvez uma camada só resolva. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colar os dois círculos. Não vai aparecer, tá, gente? O círculo não aparece. Agora, vamos à montagem do laço. É só colar nas duas extremidades. Trazer para dentro. Segurar um pouco. A cola pano, ele tem uma colagem rápida, então não vai demorar muito, não. Vamos fazer a mesma coisa com a outra camada do laço. Segurar um pouquinho. Esse laço, ele é um pouco diferente dos outros que nós já ensinamos aqui no canal, porque ele dá essa sensação de fita caída. Passamos cola aqui na base. Colamos o laço maior. Cola novamente. O laço menor. Depois disso, a gente tira uma tira de strass. Eu tirei aqui tamanho 3 por 5. Essa manta também a gente encontra em lojas de artesanato. Passei a cola, consigo colar com a cola pano mesmo. Coloquei aqui para dar o acabamento no laço. Vamos à colagem das flores. Nós pegamos a parte maior primeiro, né? Dobramos para dar uma profundidade nas flores e dar uma sensação de 3D. Pegamos a segunda parte menor, repetimos a dobra e colamos uma sobre a outra. Eu prefiro colar intercalando. Entre uma e outra, a gente coloca intercalando a pétala. Mas isso depende do gosto de cada um. E repito o procedimento até formar 12 flores. Bem, gente, após a montagem das 12 flores, a gente coloca o miolinho delas. Lembrando que o miolo é opcional, tá? Se você quiser usar sem miolo, também pode. Fica bacana. Vou botar cola de 4 em 4 e vou colar o miolo, porque a cola pano seca muito rápido. Então tem que agilizar o processo. Para a montagem da guirlanda, eu prefiro ir colocando a folha e a flor logo em seguida. Porque aí eu consigo dimensionar melhor a distância que uma folha tem que ficar da outra. Eu meço mais ou menos, tá? Onde vai ficar. Quando acabar de colar todas as flores, nessa parte que está restando, a gente vai colar o laço. Se você optar por uma guirlanda sem laço, você faz mais uma ou duas flores e preenche aqui toda a circunferência. Caso você queira fazer com laço, você faz 12 flores. Vai sobrar um espaço e nesse espaço que sobra, é onde vai ser colado o laço. Então, gente, esse foi o nosso tutorial de hoje. Nós temos aqui duas opções guirlandas lindas. Até agora eu não decidi qual eu gosto mais. Mas se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho que você vai ser notificado sempre que algo novo aparecer por aqui. Beijo, gente! Tchau, tchau! 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 Obrigado.